Bom, olá, bom dia, já vou pedir para não ter apresentação, porque primeiro eu queria agradecer, é uma oportunidade incrível estar aqui na campus hoje, para mim especialmente importante, porque é algo muito instigante, você falar sobre espionagem digital em um espaço, que há imputações em todos os cantos e que as pessoas buscam conversar sobre todas as implicações da tecnologia nas suas vidas, é algo extremamente instigante que me faz buscar novas abordagens para esse tema que eu falo praticamente diariamente, mas eu falo sempre com uma abordagem muito jurídica, então até peço que vocês relevem e tentem depois pedir alguma explicação, se não for algo muito claro. E bom, é importante, porque aqui eu sei que todos vocês estão vendo diversos aplicativos, diversos avanços tecnológicos que fazem com que a gente extrapole essa aborda do nosso corpo, das nossas informações diariamente, então a gente está aqui numa crescente expansão das fronteiras e limites da nossa vida. E eu digo isso porque quando a gente tem essa quebra dessa aborda, essa expansão de limites, essa desterritorialização que a internet provoca, logo vem uma pergunta que é o que é a privacidade, né? A privacidade, ela está em constante mudança? E é essa pergunta, ela se desdobra em outra, que é a privacidade, ela precisa ser preservada? E ainda mais, ela precisa ser preservada diante de uma infinidade e planilidade de questões aí que empatizam a liberdade de expressão? Aqui a gente está em constante contato com aplicativos, com N coisas que nos fazem pensar que a liberdade de expressão, que é esse modo de ser e estar no mundo, é inalcançável, tem milhões de maneiras agora de se expressar. Mas e aí como fica a privacidade? Há um confronto. Então a gente tem a primeira pergunta, que é privacidade ou liberdade de expressão? E aí é que eu queria me apresentar, eu me chamo Camila, eu trabalho no Artigo 19, que é uma organização internacional, que trabalha com um direito somente, parece pouco, mas não é, porque ele alcança inúmeras dimensões e proporções, que é o direito à liberdade de expressão. E ora, muita gente quando eu falo, eu trabalho com liberdade de expressão, mas eu vim aqui falar hoje de privacidade, pergunta, mas não são direitos altamente opostos? Liberdade de expressão e privacidade não são altamente, totalmente antagônicos um ao outro? Eles não estão em uma constante de hipotomia? E aqui eu queria propor uma reflexão e passar a minha tese, que é que não, eles não estão... Ah, eu desliguei. Eles não estão em espaços antagônicos. Eles coexistem, eles se interrelacionam a todo momento. Então aqui eu queria realmente trocar esse espaço de oposição, para a gente discutir um pouco como eles se interrelacionam. E bom, primeiro eu gostaria de falar que no âmbito jurídico e político, a gente poderia falar que a privacidade e a liberdade de expressão são direitos. Os dois são direitos e quais menos protegidos. Não é que um está numa hierarquia maior, um deve ser mais protegido e o outro deve ser menos protegido, de modo algum. Os dois são direitos humanos, os dois estão internalizados na nossa Constituição Federal e devem ser, como eu disse, amplamente protegidos. É claro que há casas de coalizão entre todos os direitos e eles devem ser sopesados caso a caso, mas a gente não pode pensar que há uma hierarquia entre eles. Outro ponto interessante, e para reforçar que eles não são, não estão numa dialética, é a questão que eles têm uma interação sim, mas é uma interação complexa. Eu diria que eles têm vários pontos de intersecção, então não é um ponto só, eles estão a todo momento se interrelacionando em vários espaços da nossa vida e como, na verdade, com cada avanço mais tecnológico, digital, a gente encontra novos pontos e novos desafios para pensar como eles se interrelacionam. Mas eu poderia dizer que um depende completamente do outro. A privacidade, na verdade, eu diria até o contrário, a liberdade de expressão, para existir, ela precisa ter o direito à privacidade plenamente insegurada. E a gente pode ter um exemplo muito claro disso, pensando em democracias mais frágeis, onde a questão da democracia, a formulação da sociedade, o debate, as críticas, ela só é possível se você tem privacidade em democracias mais frágeis. A gente vê que a gente não consegue ter um sistema de liberdade de expressão, fortalecido, porque você não consegue ter um espaço íntimo para fortalecer, formular suas opiniões e, principalmente, difundir suas manifestações. Então, por fim, só para ressaltar, sem qualquer um deles, não há democracia. Avançando um pouco, como eu disse, eles são reconhecidos internacionalmente. Só para perpassar aqui, muito rapidamente, a liberdade de expressão, por exemplo, ela está reconhecida em diversas cartas internacionais. Então, a gente tem a Declaração Universal do Homem, foi a primeira que ficou, que a liberdade de expressão deve ser garantida, preservada e efetivada pelo Estado. E ela está no artigo 19. Até coloco aqui o artigo 19 para vocês entenderem a psicologia do nome da organização do trabalho. Ela chama o artigo 19 justamente por isso. E, bom, mas ela não consta somente nesse instrumento internacional. Ela está no Pacto Internacional de Direitos de Vista e Política. Na Convenção Americana, o Brasil é signatário da Convenção Americana. Ele é obrigado a defender e garantir a liberdade de expressão de acordo com as forças dos tratados internacionais. Também está na Convenção Europeia. E é interessante pensar, na verdade, como você busca essa definição. Todos esses artigos que eu listei aí, é uma definição muito semelhante uma da outra. que é mais ou menos o que eu coloquei embaixo. Que a liberdade de expressão, ela pode ser definida como um direito de buscar, receber e difundir informações e ideias, independente de fronteira e por qualquer meio de expressão. Essa definição foi cunhada muito antes da internet. Mas aqui a gente percebe que a liberdade de expressão, ela consegue se potencializar e talvez alcançar um pico, um auge muito grande, que é a questão de difundir ideias independentemente de fronteiras. A internet, ela tem esse poder de desterritorialização muito forte. Mas aqui a gente vê também essa outra dimensão da liberdade de expressão, que é a questão de você não somente poder falar, se expressar, mas você conseguir alcançar um acaboso de ideias, formar suas opiniões, receber informações, na verdade. E a privacidade era muito importante nesse processo inteiro. Agora, a privacidade, não é que ela não está, muita gente pensa, mas a privacidade também é um direito, ela também está garantida nos documentos internacionais e está. E aqui eu devo ir com uma repetição clara, mas em todas essas cartas internacionais que eu falei que a liberdade de expressão está prevista, a privacidade também está prevista. Agora, a privacidade, ela tem um porém, ela tem talvez uma sutileza, que é o que torna muito interessante. A privacidade em todas essas cartas internacionais, ela não tem um conceito único, é um conceito que vai se diferenciando muito. E a própria Corte Europeia de Direitos Humanos, eu fiz ela em uma das suas decisões, só um algo muito interessante a se pensar, que ela fala que a privacidade não é possível e, ainda mais importante, não é nem necessário que se tente uma definição exaustiva da noção de vida privada. Porque a privacidade é um daqueles conceitos que ele vai se adequando e ele vai mudando. Primeiro com a inovação tecnológica que a gente vê no dia de hoje, mas também no contexto de vida que você está, no cenário que você vive. Se você está ali, presente em uma instituição familiar, a privacidade que você deve ter frente às suas gerências da vida privada, o seu vizinho é uma, a privacidade diante de um órgão público deve ser outro. Quando o Estado deve respeitar, sua privacidade é outra, totalmente diferente de como uma empresa deve respeitar sua privacidade. Então aqui fica interessante a gente pensar que a privacidade não é um conceito único. ela vai sendo, é, ela é mutável, ela vai mudando e soltando conforme o contexto e o cenário que a gente vive. Bom, aí eu queria passar para a questão da espionagem. As espionagens, elas não acontecem somente agora, no dia de hoje. Não foi que o Snowden falou e todo mundo começou a entender, a ver que acontece. Só que no Brasil foi que o Snowden falou e elas começaram a surgir. Não foram a partir dessas revelações que elas se originaram. A espionagem, ela acontece muito antes da internet, né? O Estado, ele já tem uma predisposição de interferir na vida do ser humano, do indivíduo que está regendo ali a vida, normatizando a vida. Mas a internet teve, propiciou uma mudança muito, é, para os que casos, que é a questão da possibilidade de vigiar em outras proporções da vigilância do espaço. Antes a espionagem se dava em outras proporções, muito mais pontual e de uma forma muito diferente. Havia, sim, interceptação de comunicação, mas era de uma forma que não era massiva. As revelações do Snowden confirmaram suspeitas que muitas organizações e muitas pessoas já vinham levantando antes dessas revelações. E, bom, vocês todos aqui devem saber, mas somente para relembrar um pouco, O Snowden, ele nos mostrou como funciona esses convênios do Estado, através das suas agências de secretaria, desculpa, as suas agências de segurança nacional, com empresas privadas. Então, empresas privadas que a gente usa aí diariamente, que a maioria das pessoas, eu diria, usa, como o Facebook, a Apple, a Google, o Skype, como que todos esses convênios funcionam. O interessante é que, num primeiro momento, todas essas empresas, diria, talvez a maioria, elas vieram a público e falaram, não, imagina, isso é uma eloquência. Com certeza a gente não impedir a vida das pessoas que têm contas nas nossas plataformas. Só que, cada vez mais, a cada documento que era revelado, a gente via que não era isso. Porque, muito além do que as afirmações se faziam, sim, essas empresas estavam utilizando com os dados, estavam monetizando com os dados, estavam passando para o Estado de uma forma totalmente regular, por baixo dos planos, sem uma discussão pública do assunto, sem passar para um judiciário. E essas empresas, até agora, também por uma falta de política de transparência, até agora, elas poucas. Teve umas duas que fizeram um relatório pedindo mudanças legislativas, mas elas não foram transparentes ao dizer, ó, a gente realmente faz isso, vamos tentar mudar e tudo mais. Mas aqui, essa parte, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Só que, quando a gente fala das revelações desnudem, a gente pode ter a impressão que isso acontece somente na América do Norte, um pouco longe da gente. Mas aqui, eu trouxe alguns exemplos para mostrar que isso está bem perto da gente. Exemplos também, talvez, que vocês conheçam, mas que é interessante a gente relembrar. Em junho, no passado, quando começaram os protestos, a Bin soltou uma nota dizendo que ia começar a monitorar os manifestantes, quem estava indo para as ruas. E nessa nota, teve algo muito interessante, peculiar, que ela dizia que ia investigar o Facebook, o Twitter, o Instagram, se não me engano. Mas disse também que ia monitorar o WhatsApp. E o WhatsApp, a gente sabe que é uma rede, prioritariamente, de conversas privadas. Então, isso levou a uma questão muito importante, que é como a Bin, a Agência Brasileira de Inteligência, fala em público que vai monitorar a vida privada das pessoas no espaço aberto. Então, deixou muito claro que eles não tinham nenhuma preocupação em afirmar isso. E também que eles não tinham preocupação em fazer isso, que fosse escondido. Não, eles afirmaram isso. Depois de uma pequena, uma série de provocações da opinião pública, eles voltaram atrás, nunca chegaram a afirmar, mas também não disponibilizaram mais acesso sobre o plano de monitoramento deles. Mas aí não mora por aí. Ainda para mostrar que nossas políticas públicas, nosso Estado, nossos progressistas e políticos, enfim, talvez em todas as partes aí que o Estado se apresenta, ela tem muito forte esse caráter de monitoramento do cidadão, tendo em contrapartida a segurança, o grande argumento da segurança. E aí, no Rio de Janeiro, essa política carioca Sérgio Cabral tentou, mas não conseguiu passar esse decreto, que criava uma comissão especial de investigação. E essa comissão, não sei se vocês lembram, mas ela ia ter o poder de pedir em 24 horas que as operadoras de telefonia e de provedores de internet disponibilizassem dados de usuários com fins de investigação. Isso teve uma grande repercussão, reverberação no mundo mediático e tudo mais, e não passou, mas nos mostra a predisposição do Estado em monitorar a vida dos indivíduos. Mais um exemplo aqui. A Vale, após, na verdade, a Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que faz um trabalho brilhante de investigação e também das questões de vigilantismo, de espionagem, ela estudou como a Vale monitorava os seus funcionários e também representantes do movimento social. E aí também teve provas bem contundentes de como isso funcionava e que tinha as empresas, os estatais, públicos e também privados monitoram a vida dos seus funcionários e das pessoas que podem ter alguma interferência no seu trabalho. Teve também o caso da Justiça Eleitoral e da Serasa. E esse caso tem, para mim, que ele teve grande repercussão somente porque foi um caso pós-Snowden, porque se fosse antes, poucas pessoas teriam dado tanta atenção. O caso da Serasa também, não sei se vocês lembram, mas só para retomar um pouquinho rapidamente, a Justiça Eleitoral, que contém nossos dados, né, de cadastras eleitorais, nome da mãe, pai, idade, CPF, se não me engano, que passou os nossos dados para a Serasa, em troca, diria até que um preço bem simbólico, em troca de alguns convênios eletrônicos que a Serasa ia fazer. Quando esse contrato ia ser assinado, houve uma publicitação dele. Acredito que com a relevância das reflexões sobre a privacidade que o Snowden levantou, foi altamente ventilado, debatido. E os órgãos do alto escalão da Justiça Eleitoral falaram, poxa, não sei quem está fazendo isso, quem ordenou isso, mostrando que há uma completa falta de sintonia, eles não sabem o que está fazendo dentro da própria Justiça Eleitoral. Eles têm que, que o governo faz esse repasse de informações sem nenhuma organização, porque, a partir do momento que foram pedidos, a sociedade civil começou a pedir documentos que mostrava como estava sendo esse repasse de informações, eles não sabiam informar, outra vez diziam que não sabiam informar, mas acredito que é algo bem preocupante, porque foi feito um grupo de trabalho para estudar esses convênios a Justiça Eleitoral, que até agora não apresentou relatório, já se passou aí alguns meses, dias, seis meses, não apresentou nenhum relatório, e algo bem preocupante foi uma declaração oficial da ministra Cameron Lúcia, que é a responsável pela Justiça Eleitoral, dizendo que ela não sabe quantos convênios já foram feitos anteriores a esse. Então, é algo que a gente deve pensar que é bem sintomático como o Estado traz os nossos dados pessoais. Bom, aqui já saindo da esfera nacional, mas tendo em vista aí essa questão muito global, de como os nossos dados são usados, a gente tem a questão desses anúncios. E aqui a gente começa a ver que a gente está disposto a passar os nossos dados para grandes corporações, tendo em vista a troca de serviço, e aqui eu peguei, na verdade, uma página de anúncio do Google, que eu acho também que é bem sintomática essa questão do georreferenciamento, que o Google não sabe somente do Google, não é para não ficar muito centralizado numa empresa, mas a maioria das empresas, elas têm um perfil completo, elas nem sabem só aonde você está, mas elas sabem por que você está ali, o que você gosta de fazer ali, com quem você está ali. Tudo praticamente o que passa na sua cabeça de você estar num lugar e alterando o ponto é constantemente essa forma de estar nesse lugar. E aí existe essa discussão que essas empresas falam, poxa, mas eu detenho os seus dados para fornecer uma troca de serviço, né? Porque olha que legal, a partir do momento que eu consigo traçar um perfil para você, eu consigo vender anúncios e colocar na sua página anúncios altamente comportamentais, que vai aparecer o que você está procurando para comprar. Ou então redes sociais como Facebook, que fazem toda uma seleção do que vai aparecer no seu feed de notícias, usam como argumento que, poxa, superinteressante, você só vai ver aquilo que você tem afinidade, coisas que você acha interessantes. Mas isso passa por toda uma discussão de será que realmente o indivíduo quer ver aquilo? Será que ele quer ter totalmente cerceado o seu direito de visão, de informação? E passa por isso que o indivíduo até pode escolher, eu acho esse tipo de anúncio legal, eu acho esse tipo de seleção legal, mas passa por uma questão de não há transparência sobre isso, né? Quando essas empresas jogam, empurram esse tipo de política para os seus usuários, eles não perguntam se isso está, não questionam, na verdade, não colocam na roda se isso está ok, se isso é interessante para eles, não provocam uma reflexão para que seja feita uma escolha. Então é algo que a gente deve pensar, nessa falta de transparência, né? Vocês bem sabem que os termos de aderência os termos de aderência são altamente complicados de se entender, são feitas em letras e mudas, algo que você dá um ok sem saber como você está fazendo, as implicações que você tem na sua vida. Um exemplo que eu trouxe aqui, que na verdade saiu já no ano passado, é uma outra forma, uma outra forma de usar os nossos dados pessoais. Hoje em dia eu diria que os nossos dados pessoais, eles não são mais usados somente para captar um sistema informacional. os nossos dados são muito mais que informações, são os nossos dados corporais, eu diria nossos dados moleculares, nossos próprios dados vitais, questões que a gente não pode escolher de colocar ou não na rede, mas nossos próprios movimentos. E aí é que é interessante, o iPhone 5, ele diz com toda a satisfação, na propaganda do site, da Apple, que ele traz o M7, que é um processador, um processador de movimento, que está sempre registrando e medindo os movimentos, ali do seu dono. E aí ele ainda diz, com isso é aberto uma nova porta para aplicativos de saúde e exercício. Mas aqui a gente tem algo muito sutil, não é mais a captação de informação, como eu estava dizendo, mas é a captação da sua vida, é a captação da sua saúde. E com ele, é feito aplicativos cada vez mais peculiares, eu diria, como esse Micat, que é um outro exemplo de aplicativo, que eu achei interessante trazer, que ele tem no meu sensor, que a partir do momento que você conecta esse biosensor em você, e você tem alguma predisposição aí a ter síndrome do pânico, depressão e tudo mais, ele vai mandando mensagens, quando ele vai vir do seu batimento cardíaco, inspiração, enfim, tem alguma alteração, ele vai mandando mensagem com celular, SMS, do tipo, fique calmo, fique mais tranquilo, a sua vida vai melhorar, e ao mesmo tempo ele tem uma alternativa, de você mandar para o seu psicólogo, alertas, e o seu psicólogo já está em contato com você, para sanar esse tipo de alteração do seu corpo, da sua vida. E aqui novamente, a gente tem a gente, o indivíduo, querendo esse tipo de aplicativo, com a mesma justificativa que o governo usa, para acessar os dados da nossa privacidade, que é a justificativa de segurança, porque ao mesmo tempo que a Polícia Federal investiga a senha, fez o público dos manifestantes, com uma justificativa, com um argumento que é proteger a segurança, de toda uma sociedade, de toda uma cidade, aqui também as pessoas querem se sentir tão seguras, nós queremos e estamos buscando por tanta segurança, que a gente permite que a nossa privacidade, vá se alargando cada vez mais, de uma forma que a gente repense muito os conceitos de privacidade, e esteja nesse constante repensar de privacidade. Bom, além desse exemplo, eu trouxe aqui esse exemplo que está bem conhecido, que é o Google Glass, que ele tem essa câmerazinha na, uma das lentes do óculos, também vocês devem conhecer, e a partir do momento que o comando de voz, que se não me engano é Google Grave, ou não sei o que, ele vai gravar o que você está olhando. E aqui também é um exemplo bem interessante, porque você está vendo não a captação de novo da informação, mas a captação da sua percepção, né, seus cinco sentidos vitais, um dos seus cinco sentidos vitais, que é o que você está olhando. E aqui a gente começa a ver que todas essas informações captadas, elas servem para constantemente formar novos indivíduos, formar novos desejos, porque a gente sabe que quando a gente está vendo no litorado, a gente tem outro comportamento, né, o Snowden, até numa recente entrevista, ele relembrou que as duas principais consequências dessa vigilância em massa é o efeito rubidor que isso traz à liberdade de expressão, porque a gente, com certeza, se comporta diferente com o Google, estando em público, e até um grande sociólogo, psicólogo americano, ele tem um livro que é uma representação da vida cotidiana em que ele estuda todos os nossos movimentos teatrais na frente de outras pessoas. Isso fica muito forte, porque a partir do momento que a gente é uma extensão, na verdade, como diria, eu não sei se é o nosso celular, publicador, que é uma extensão do nosso corpo, ou o nosso corpo, que é uma extensão dessas máquinas, fica muito misturado, e isso, mas aí sim, esse impredismo, a partir do momento que isso acontece, a gente vai estar sempre repensando com os nossos atos, a gente vai estar sempre representando os nossos atos, porque não tem mais público e talvez privado, a gente está nesse movimento cívico, talvez que a gente tem sido chamada, e o Google Plus realmente é algo que a gente deve pensar, essa captura de percepção. E bom, frente a tudo isso, e jogando aqui uma outra perspectiva, ok, não estou querendo falar que a internet traz muitos malefícios, não é isso, mas acho que a gente tem que pensar no que a internet traz no conceito de privacidade, na nossa vida privada, porque ela possibilita a coleta de novos tipos de informação, tipos, como eu disse, não informacionais, mas moleculares, vitais, da nossa existência, ela facilita de uma forma extraordinária a coleta, a gente consegue e outros processamentos, capitalizar, coletar, tratar muitas informações, e criar também até esse banco de dados de ruína, tudo da sua vida que você fez, talvez pessoas que nasceram na década dos 90, tudo o que elas fizeram está registrado e guardado, e é muito estranho você pensar que a qualquer momento você pode reviver isso, talvez a gente tenha essa sensação de estranhamento quando a gente está em meios a ruínas, talvez arquitetônicas, é o que a gente tem na nossa vida hoje em dia. Mas a internet, ela cria também novas capacidades de análise e tratamento. E como eu disse, ela cria novas possibilidades de uso comerciais para os nossos dados, há uma grande monetização em cima dos nossos dados, eles são preciosíssimos, eles valem muito dinheiro, porque a partir do momento que a gente quer comercializar, que a partir do momento que a gente quer consumir e criar desejos em cima do que está sendo construído dos nossos dados, isso gira uma grande máquina monetária, financeira, mas tudo isso cria novos desafios da regulação. Além da natureza transnacional da internet, todas essas questões de liberdade de expressão, como manter a liberdade de expressão, como manter a privacidade, cria dificuldades na regulação da internet. E bom, aí a gente pensa, então ok, temos leis sobre isso, são as leis sobre isso, e aqui eu venho a dizer que não, a gente no Brasil não tem lei que regulamente a internet, a gente não tem lei que regulamente a nossa liberdade de expressão na internet, e a gente não tem lei que regulamente a nossa privacidade, e aqui só para falar de dois projetos de lei muito interessantes que tratam dessa intersecção de privacidade, liberdade de expressão, o primeiro deles é o marco subiu da internet. Acredito que nesse espaço aqui a maioria de vocês já ouviu falar dele, é um projeto de lei que está sendo pensado desde o ano de 2009, um projeto de lei altamente colaborativo que contou com a participação de diversos segmentos da sociedade, ele foi um dos primeiros projetos de lei, talvez se eu me engano o primeiro, que contou com uma plataforma online de contribuição, então terceiro setor, empresários, governo, enfim, ativistas puderam contribuir, foi constituído num projeto de lei muito interessante, só que esse projeto de lei, ele mexe com muitos interesses, como eu disse, está sendo feito muito dinheiro, talvez hoje em dia a maior máquina financeira esteja atrás dessa gerência tecnológica da nossa vida, e você está mexendo ao regulamentar os seus gerentes na internet, você está mexendo com modelos de negócio constituídos, ou modelos de negócios que querem constituir, então o marco subiu da internet, apesar de ter sido esse projeto de lei que é um exemplo e até internacional, ele está trancado, ele foi para o Congresso ano passado, salvo em gama, e após as revelações dos estudos de Snowden, após o pronunciamento da Dilma na ONU, foi feita toda uma articulação para que ele andasse no Congresso, ele se encontra na Câmara hoje em dia, a presidente Dilma Rousseff, pediu urgência constitucional, e o que isso significa? Ele tinha 45 dias para ser votado na casa que ele estava, que era a Câmara, e depois 45 dias para ser votado quando chegasse no Senado, mas passaram esses 45 dias, e acreditem que ele trancou a pauta da Câmara, ele trancou a pauta da Câmara por cerca de um mês e meio, porque ele chegou meado de outubro, que ele trancou a pauta, e não passou. Então, ele vem trancando a pauta, encerrou a atividade legislativa em dezembro, vai voltar em fevereiro, e a gente ainda está nessa discussão, por conta de tudo, de toda essa, essa problemática que a Marca Civil coloca com questões de privacidade, com guarda de log, com as questões, se os provedores são responsáveis ou não por conteúdos colocados na rede. Então, é muito importante que a gente se articule, que a gente intenta esse processo legislativo, tão importante como a Marca Civil na internet, que ele não tenha o caráter exaustivo, ele depende de outros, mas ele é uma carta de princípios, que tem ali nos seus primeiros artigos, a proteção da liberdade de expressão e da privacidade. E só para mencionar bem rapidamente um outro projeto de lei, que é o projeto de lei de dados pessoais, ele é então um antiprojeto de lei, isso significa um antiprojeto de lei que ele ainda não está no Congresso. Ele está nas mãos do Ministério da Justiça e também com o processo colaborativo, que está parado, colocaram colocar alguns pontos dele, não o Marca Civil, mas como eu disse, o Marca Civil ele não tem a pretensão de ser exaustivo, ele nem pode, ele é uma carta psicológica, mas esse antiprojeto, ele vale mencionar que ele é muito bom, muito eficiente se for aprovado, mas vale uma crítica também que a gente precisa se envolver nele, porque ele é muito eficaz no que diz respeito aos dados pessoais que são detidos pela economia privada, por empresas privadas, então é um marco regulatório de dados pessoais que impõe muitas responsabilidades da empresa, para que elas não façam os nossos dados, para que elas sejam transparentes, mas que no que diz respeito a responsabilidade de empresas públicas do Estado, de órgãos governamentais, ele deixa muito a desejar, então aqui a gente vê novamente aquela falta de intenção do Estado em proteger nossos dados, o Estado ele tem o costume, a prática, de por exemplo, a polícia requisitar nossos dados ao Facebook, às redes sociais, e poder ter acesso aos dados sem passar pelo judiciário, e ela quer, o Estado quer continuar com a sua prática, que não é algo aí que é um obstáculo a ser vencido nesse anteprojeto de lei, a gente não tem acesso, a sociedade como um todo não tem acesso à última minuta, dá para sair, mas é interessante que todos fiquem atentos de quais são as mudanças que vão ser propostas nesse projeto de lei, é interessante que a gente fique atento também, se os nossos dados pessoais também vão estar protegidos frente às ingerências do poder público. Bom, a gente não tem lei, mas fazem um paralelo com todos os mecanismos internacionais de direitos humanos, há tempos que eles vão impedindo que a gente promulgue nossas leis, que todos os países protejam tanto a liberdade de expressão como a privacidade dos usuários de internet, aqui é uma fala da alta comissária, da alta comissária da ONU, alta comissária da ONU, pedindo isso, que eles se promulguem em leis que protejam a vida privada dos cidadãos. E, nessa parte, a gente deve desenvolver o que pedir para que essas leis sejam satisfatórias e protejam a nossa privacidade dos nossos dados pessoais. A primeira característica dessas legislações deve ser, deve, na verdade, constar o direito de opção, o consentimento. Você, indivíduo, usuário de internet, deve consentir que o seu dado seja retido, seja coletado, seja tratado por aquela plataforma. Você também tem que ter direito de acesso e correção. Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, o bilhete único aqui em São Paulo, aquele bilhete de transporte, ele tem, certamente, um banco de dados dos seus usuários. Eu deveria poder pedir para o poder público esse banco de dados. na verdade, o que eles estão retendo da minha pessoa para esse banco de dados deveria ter acesso. Como está o meu nome? Como estão as minhas informações lá? E se ele estivesse errado, deveria ter direito de correção. Bom, outra questão muito importante que esses princípios da Unesco disponibilizam é que deve ter a definição de responsabilidade para os detentores de informação. Então, tanto aquilo que eu estava falando, tanto o poder público quanto as empresas privadas, elas são responsáveis pelos nossos dados que devem estar ali consentidos e elas devem ser responsabilizadas caso elas extraviem nossos dados, caso elas vendam os nossos dados fora do nosso consentimento e todas as outras irregularidades. E também deve ter direito a um recurso. Por exemplo, você viu que o seu banco de dados, as suas informações estão no banco de dados do SUS, por exemplo, e você não concorda com essa utilização, você quer contestar, você tem que ter direito um recurso para contestar esse uso. Bom, aqui, esse slide, eu só coloquei para a gente ter noção que essas políticas de privacidade, elas estão sendo pensadas há muito tempo, não é algo de hoje. Talvez aí a comunidade internacional já esteja pensando, talvez não, ela já está pensando há muito tempo atrás que começaram essas preocupações de privacidade. E aqui... o seu dado, ela deve... taxativamente para o que ele precisa daquele dado. E se pode... o que ele precisa e atualizado de soldados que estão sempre... o que ele precisa de vocês. e aí o que ele precisa de vocês? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto